Mas galera, vamos iniciar agora aqui o Shadow of the Tomb Raider. O Tomb Raider 1 foi um dos meus jogos favoritos, cara. De sempre, de sempre. Tomb Raider 1, o primeiro do reboot. O 2 eu gostei, mas não foi mais ou menos. Vamos jogar o 3 agora aqui, que já tem um tempo que saiu, né? Mas eu não joguei ainda. E vamos iniciar agora aqui. Vamos lá. Olha só a Lara ali. Escondida. Vamos pular isso aqui, né? Oh, não vi o que tinha escrito ali, mas tudo bem. Vamos lá. Novo jogo. Vazio. Dificuldade. Rito de passagem. Ah, vamos no normal, né? Vamos no normal. Olha só essa onça, velho. Essa onça toda suja de sangue, isso é louco. Vamos no normal. Vamos lá. Vamos começar. Shadow of the Tomb Raider foi criado por um time diverso e talentoso formado por múltiplos gêneros, com diversas experiências, etnias, crenças religiosas e personalidades. Apesar do jogo não ser baseado em eventos da vida real e representar o trabalho de ficção, foi desenvolvido em conjunção com historiador e consultas culturais. Essa variedade de parceria foram ambas instrumentais para criar o mundo que você irá conhecer. Não terminei de ler, mas tudo bem. Para o nosso amigo Mike Sherlock. Esqueci de ativar as legendas, né? Ué, o controle tá vibrando aqui sozinho. Caramba, mano. O que que tá fazendo? Vou estabilizar ele. Você é louco, avião tirada sem troco. Jona, nós precisamos. Você perdeu a cabeça, Lara. Caramba, velho. Caramba, velho. Você é louco? Pois é, o Jona tá diferente, né? O Jona. O som tá legal, tá, Arthur? O som da live tá legal? Boa. Será que eu consigo zerar hoje ainda? Espera aí, deixa eu tentar ativar a legenda aqui, mano. Legenda, sim. Eu acho que 48 horas, será? Ah, não, pô. Eu acho que mais legal seria Seria em inglês mesmo, né? O que é que tu acha? Mas vamos do lado mesmo, vamos lá. Caramba, mas ela também é muito burra, né? Ela bota a faca, a faca pra baixo, com a lâmina pra baixo, pra perna. Por que que ela não botou a lâmina pra cima, né? Você é burra. Ai, deve estar vindo pra cá, caramba, meu irmão. Não, por que ela não botou a lâmina pra cá, caramba. Não, por que ela não botou a lâmina pra cá, caramba? Vamos Com certeza isso aí vai desabar tudo Vai ser aquele negócio Vamos lá É, não desabou Boa Tá rodando a 60 fps esse jogo Acho que não, hein Vamos lá, será que tem alguma coisa por aqui? Falei com algumas pessoas na cidade E elas estão felizes Que tem uma celebridade vindo no dia dos mortos O nome é Domingues Deveríamos investigar Domingues Pode crer Vamos lá O vento não tá batendo no microfone não, né Arthur? O vento aqui do ventilador Eita E nem o som da TV não tá pegando no microfone não, né? Porque eu não tô com headset, tá ligado? Tô usando a TV mesmo Boa É forte mesmo Pra ela aguentar o peso dela desse jeito Vim aí Sem nem apoio direito Olha aí Quer ser uma bomba? É Tem escrito charge lá Power Tem escrito power e charge Constelação Nora Nossa Olha só esse lugar Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena Agora sabemos o que a Trindade quer Sim, eles realmente não queriam a gente aqui Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás Quer que eu dê uma olhada nessa ferida? Não, eu tô bem Mas o que é tudo isso? Constelações Essa inscrição é um tipo de enigma Peixe rosa Peixe rosa? Uma montanha com coroa de prata Peixe rosa é o boto rosa, né? Tem uma data aqui Mas tem algo errado Parece que tá danificado Talvez intencionalmente Por que a Trindade sabotaria isso? Ele geralmente só destrói tudo Não, acho que o estrago é mais antigo Mas quem teria mexido nisso? Laura Precisamos levar o fora daqui Laura Não, eu tenho que colocar a casa Vamos Vai, Timbola, é desgraça Sim, sim Sim, sim Vamos lá, vamos lá Foi porque eu aumentei um pouco o volume da TV Se você não tivesse me tirado de lá Eu ainda estaria tirando fotos Você ainda estaria lá Só não sei se fazendo alguma coisa Tira Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria É pro Dr. Domingues ir lá hoje à noite Parece bom Vou tentar decifrar o enigma Ver se a data tem alguma coisa a ver Certo Peixe rosa Montanhas com coroa de prata Vamos pesquisar Aliás Essa cafeteria Deve ter comida da boa Eu conheço o chefe Hum, não tô com muita fome O quê? Depois de tudo isso Tô morrendo de fome Comeria uma baleia Vamos lá A Fiesta de los Muertos Tá ligado? Do México Fiesta dos Mortos Como se fosse o Halloween, né? Domingues Alguma novidade sobre o Dr. Domingues? Não muito Está supervisionando escavações da Trindade na área O meu pai mencionou ele no diário Mais de uma vez Ele é especialista em ruínas pré-coloniais Todo mundo diz que ele é um cara legal Que ajuda muito a cidade Como é que tá a sua perna? Nationa, veja O enigma São direções Para encontrar a cidade oculta Pô, mas é porque aí eu não escuto aqui, ó Será que eu só consigo botar um headset aqui, mano? São portos cor-de-rosa Só existem na Amazônia E continua Então busque o coração da serpente Na montanha com coroa de prata Olha só isso É a constelação de Hidra A serpente Essa estrela é o coração Hidra Da Marvel Eu não tô gostando dessa dublagem Tem três e maia Mas e se na verdade for um oito? Com precessão, ele... Precessão, é... A terra se inclina Então com o tempo as estrelas aparecem num lugar diferente no horizonte Algo importante ao se guiar pelo céu à noite No... No calendário maia Isso é uma diferença de dois mil anos Naquela época O coração da serpente se punha ao oeste Então é por isso que é no Peru E não no Brasil A Trindade tá procurando no lugar errado Exatamente Precisamos achar a montanha com coroa de prata no Peru Tem mais Algo relacionado A uma chave O que a Trindade tá procurando na cidade oculta? Doutor Nós encontramos uma coisa Ah, é? Mostra Ouviu isso, né? Vejamos aonde ele vai Espera, guarda A Trindade tá de olho nesse lugar Vamos nos misturar Os caras da Trindade estão armados Ouvi que trouxeram reforços Ficarei longe deles Quero evitar o que aconteceu com a última divisão com a qual lidamos Deve saber que estávamos no outro local Não temos uma folga Pra onde o Domingues foi? Ah, ele não pode estar longe Deve estar em algum lugar no pátio Sim Vamos procurar Alguém deve saber de algo E aí, Sábia Como estão as coisas? Graças, Jornal Estava de ânimo para se pegar Mas não tinha animação Para onde ele foi As pertinhasinhas é massa, né? Podes creerlo? A este lo atraparam bebendo-se as ofrendas Ha, molequinha Parece uma coisa que eu faria quando era criança O molequinha tá bêbado Bebeu tequila Bebeu tequila Oh, massa Vamos lá Olha, uma festinha aqui rolando Olha o molequinha aqui Vamos lá Ah, dos outros jogos, né? A guarda do trovão Era aqueles gigantes, tá ligado? Do primeiro Tom V-Hader E os imortais também Ali, ó Ele tá ali, ó Deixa eu ir pro outro lado aqui pra ver Aí os caras fritando aqui Com um bolo, né? Aí, eu sou muito ganhata, né? Eu vou pra dentro da cozinha da mulher Pego um negócio Tô nem aí, né? Ai, ai Eu tenho que ir pra cá mesmo, será? Garantam que eu não seja seguido Vou achar outro jeito de passar pela muralha Vou dar conta desses caras Fiesta muito louca Pera, sabei de alguma coisa? Aqui não é pra turistas Ah, não, sabe? A Maria me convidou Conhecem ela É minha prima Minha abuela Ela era daqui Mas não parecia Ela diz que assim Eu queria fazer um tipo de oferenda Ou aquele negócio que se faz com lençóis, sabe? Beleza Quer saber? Estou vendo que vocês estão ocupados Não vou desperdiçar o tempo de vocês Fiquem de boa aí Valeu pelo serviço Os protegendo Valeu E aí E aí E que é timão, beleza? Obrigado por seguir, tamo junto E aí, vou pra onde? Com licença Ó, aqui realmente o pessoal tá num cemitério mesmo e tal Rezando, ó Aqui é uma santa Lá o pessoal tava fazendo festa Então, aonde? Isso aqui é ruim de não jogar com Com um headset, né, cara? Eles estão prontos pra tudo Perdão Ah, ele tava Caramba, ele tava bem aqui, mano Eu fui direto pros caras Domingues não é só o líder dessa divisão Acho que ele é o líder da Trindade Temos que tomar cuidado Agora Sim, sim, te escutei Opa Desculpa essa grita A culpa foi minha Eu quero é bala, meu amigo Eu quero ouvir é bala Ativar uma armadilha no primeiro local A chance foi a Croft Espera Olha aí, ó Ele viu, ó Viu? Ele viu Vou obter confirmação visual Jonah, eles podem ter me notado Vou tentar ir por trás Vou achar outro caminho Ernesto, deixa-me ensinarte como é certo Doctor, são muitos de seus homens Segurança nunca é demais Muita gentileza sua Obrigado Temos que ir Nossa, tá com tanta fome, mano Caramba, que fome É, aqui é o comandante Rock Domingues quer confirmação de que a Croft está aqui Olha aí, ó Estão ligados, né? Mulher caucasiana por volta de 20 anos Entendeu? Vai ver o jogo do Brasil hoje Vou fazer a live até a hora do jogo Nove e meia que começa, né? Olha, fora da minha oficina Perdão? Cierra a porta ao sair Meu escritório Não se preocupe Não se preocupe Vá, Brink As leituras do local são diferentes de tudo que já vimos É a chave para a próxima fase Se por isso estaremos prontos Eita, passei derrubando o tijolo É, mano Eles entraram na área de escavação Ela está cercada e tem um guarda no portão Vou achar outra entrada Achei um bunker Vou observar o perímetro Boa Agora começou aqui, né? Paradinho aqui O que é isso? Descido Vamos lá Peluzinho duplo, né? É Agora Bichona Ficou com a roupa dela mesmo O arco Cadê as pistolas? Tem que ter alguma coisa nessas ruínas E aí Uma pirâmide maia Dentro de um tipo de caverna Fascinante Leva ele para as ruínas Elógio bastante para não ouvirem nada Não, não, por favor Não torne isso mais difícil do que precisa ser A culpa é toda sua Vou botar aqui, ó Boa Não vou te machucar Você trabalha com a trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos Hoje a encontramos Ah, Deus Preciso avisar minha irmã Ela está vindo pra cá agora Jona A trindade acabou de tentar matar um arqueólogo local Ah, Deus Preciso achar o que eles procuram Dá uma velha exploradazinha aqui no local, né? Tentar dar uma limpeza nele aqui Operação Blackout Operação Blackout Deve ser tipo Pra matar todo mundo, né? Foram matar o arqueólogo É tipo uma queima de arquivo aí Pra jogar esses jogos aqui É legal com o headset, mano Preciso arrumar meu headset Acho que acabou, né? Acabou, vamos lá Como é que eu subo aqui? Ah, só pular mesmo Conheço essa figura Ischel A deusa da lua cheia Ischel Oh, e essa é a Shackshell A lua nova Tem uma inscrição Shackshell A chave está além de seu olhar A chave Onde é que ela tá vendo essa inscrição, mano? Ela vê um negócio nada a ver E descifra tudo que louco Deve ser lá embaixo E como é que a gente vai Pular, né? Eu preciso descer Opa Tem uma rachadura ali Ah, sim Aqui, né? Tem que pular pra cá, né? Vamos lá Nossa Quase que eu passo, velho Do lugar Aperte LT e RT Pra descer no rapel Ah, esse aqui é novo Viu? Esse aqui não tinha, não Boa Acho que é pra cá, né? Isso Aqui é o comandante Hork Eu quero o lugar pacificado Quando chegar o doutor Domingues Entramos todos juntos Eu acho que tá a mesma coisa O gráfico, mano Acho que não tá melhor, não Eu acho que tá Tá a mesma coisa Opa Caramba E aí? Pra cá Boa Água ali embaixo Nossa, mano Isso é muito mentira, velho O cara Ela pula Ela pula Aí Depois pula de novo Na parede Lá embaixo Não sei nem como pegar Esse impulso aí, velho Que mentira Mano, ele já pensou Tipo, tá no meio De um penhasco Desse assim A pessoa pegar E pular Na moral Pra poder Se agarrar Assim, né? Opa Águazinha correntezazinha Mansa, né? Isso aqui me lembra Sabe o quê? Me lembra Aquele jogo Prince of Pass Que tinha do Pass 2 Pass 3 E tal Ixi, ó Tipo, uma caveira Você é louco Aqui tem que balançar De novo Vamos Isso Vamos Entrando numa caverna Podemos perder contato É entendido Vou ficar de olho Na trindade aqui fora Mano, eu nunca entraria Numa caverna dessa Caverna É no meio De uma Sei lá De um penhasco De uma água Deus me livre E não ia entrar Era só com medo de ter bicho Ter aranha Cobra Olha, olha Ela ainda entra numa água Tu é louco? Medo de ter uma cobra E jacaré Sei lá 11% Hum Nossa Olha um rato Cara, eu matei um rato, velho Olha isso Que cagada Que cagada Eu não chegaria nem no penhasco Pois não é Ó Isso aqui é tipo uma É tipo uma armadilha, ó Que o cara caiu, ó Opa Eita, quase que eu morro Aperte bem pra jogar Você por debaixo da armadilha Pode crer Se teve essa aí Com esse tutorialzinho Olha aí, ó Com certeza Vai ter outra armadilha dessa Mais pra frente Eu tenho que ver que eu tava ligado Que susto na porra Não sei, minha filha Você que tá entrando aí Ajeitar aqui Pronto Tá com duas costas já, velho Vamos lá Agora tá tranquilo Tá com duas costas já De ficar sempre Daquele jeito lá Agora tá de boa Legal, né? Tem que ir pra onde? Ah, tem um negócio ali Tem umas coisas dentro dessa água aqui Será que dá pra entrar na água, velho? Com certeza Tem coisa lá em cima Vamos lá Vamos pular, né? Ó, pior que eu não sou acostumado A jogar assim, velho Não tem condição Eu tenho que ficar assim mesmo Opa, peraí Deixa eu subir Senão ela vai morrer Ah, eu tenho que ficar assim Vamos lá De novo Uns peixes Aqui e tal Foi pra cá Não foi que eu vi? Aqui, ó Ó o negócio brilhando ali Vixe, ela tá Ela tá querendo morrer Vixe, mano Ah, não Não, 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 não Meu Deus Ah, a gente tem que segurar O LT e o RT Pra aumentar a velocidade Beleza Ah, agora eu entendi Agora vai dar certo Explorar todo esse lugar aqui, né? Explorar todo esse lugar aqui, né? Explorar tudo Porque com certeza tem coisa legal aqui Pra gente pegar Ó, aqui dá pra passar, ó Vixe Ui Meu Deus Peraí, 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 peraí Peraí Não Ai, não, meu Deus Ah Ah, tem um espacinho aqui pra Pra respirar Pode crer Vamos lá Caramba Você é louco Vamos lá Tá quase morrendo ela Meu Deus, velho Caramba Caramba, velho E aí Mano Que desespero, velho Você é louco Opa Cara, enquanto eu ajeitava a webcam Cara, enquanto eu ajeitava a webcam Preciso achar o templo Que o Dominguez procura Ó Equipamento faltando Pra cá, né Ó, tem que se ligar Ó, aqui, ó Ó, aí Armadilha Ah, assim Peraí, peraí, peraí Olha aí, mano Você é louco Se eu não vejo, velho Mas eu saquei Eu saquei que ia ter alguma coisa ali Eu saquei na hora Massa O que foi isso? Nossa Isso não é bom Agora A Trindade tá abrindo o caminho Tô vendo Tá causando tremores Tem uma pirâmide Vou chegar até o topo Você é louco Pode crer Madeirinha Lara, como estão as coisas? Bom Tem umas plataformas Que podem me ajudar A chegar no topo Tô procurando alguma coisa Pra trazê-las pra baixo Eu não tô te ouvindo Alguma atividade aqui Vou chegar mais perto Preciso dar um jeito De erguer o sino Aqui, ó Hum Peraí Já sei Boa Vamos lá E daqui é pra onde? Pra cá Vixe Ui Acabou Opa Tem uma coisa aqui 22% No Tomb Raider 1 Tem uma parada Que você pega Pra poder liberar Essa Essa habilidade, né De jogar essa corda Aqui Se prender e tal No Tomb Raider 1 Você começa Sem saber fazer Praticamente nada, né Aí você vai descobrindo tudo, né É Aí tem uma paradinha também Que você bota Tipo um Que é massa também É tipo um Um negócio de levantar De levantar trator De trator, sei lá Que aí você bota Se prende Aí puxa Aí fica Vuuu Motorzão Aquilo ali é massa Ó aqui, ó Caramba, velho Eita Não, não, não Meu Deus Cê é louco Ainda bem que deve um tempinho Pra poder a gente reagir Foi sem querer isso aí, velho Pra cá Será que eu tinha que pular pra ali? E aí Ah, tem que achar um jeito De destruir Os dois Troços Peraí Ali roda, né Ah, já saquei Já saquei Que puzzle Que puzzlezinho Mais Michuruca esse A gente tem que botar O carro aqui E rodar Opa, peraí E rodar Não Não, não Não, já sei Já saquei Saquei Já Vou dar pra cá Ah, saquei Saquei É Tipo assim Porque quem jogou Os outros jogos Quem jogou Os outros jogos Já manja Tá ligado Como é que funciona Pronto Pensei Pensei que fosse Quebrar Era tudo Ah, agora Dá pra subir Pra aquela escada Lá Vamos lá Vixe Quase Com certeza Alguma Vai quebrar Quebrou não Quando é óbvio Que vai quebrar Não quebra Agora Agora é pra onde Pular Isso Opa Fazer um rapel Nossa Esse jogo Tá muito bom Muito bem feito Jona Jona tem um mural Aqui Ele mostra Uma caixa A inscrição Diz A caixa Prateada De Yistel Deve ser O que tá Na cidade Oculta Isso é O mito Maia Ele diz Que a caixa Vai invocar O deus Kukulkan Kukulkan O deus da criação Espera Tem mais Parece Uma série De cataclismos Um tsunami Uma tempestade Um terremoto Erupção vulcânica O que é o deus da criação Bom Na crença maia Kukulkan É o deus da criação E da destruição Kukulkan Parece A constelação De Hidra Mas as estrelas Estão desalinhadas Um cara Cria e destrói Pois é Deus Kukulkan Esse punhal Deve ser muito importante Porque é ele Que aparece no trailer Que eu não lembro Que ela Tipo ela mata um cara Lá em cima Da pirâmide Na pirâmide maia Tá ligado O que foi que eu fiz Merda Jona Vai para um terreno elevado Ah não Você pegou Não pegou Rápido Opa Doutor Domingues E mais homens Parece que achamos Que curavam Ótimo Então vocês Não comissão É É pra isso Que são os reforços Sim Eu te escutei Ok Domingo está vindo Hoje à noite Eu sei O que eu estou dizendo É que a chuva vai inundar isso Mas que merda Você acha que eu estou fazendo Estou checando a bomba d'água Agora mesmo Ok Vamos nos certificar De que está tudo certo Aqui É parceiro Você não vai olhar nada não Vamos lá Ele não grita Não faz nada Pega a facada Morre Com classe Não grita Simplesmente aceita Me ajuda a preparar Essas luzes Ó A operação Blackout começou Nenhum dos trabalhadores Deixa a área com vida Ó aí Não disse que a Blackout É aquelezinho Mata todo mundo Eles ficam vermelhos Porque eles estão armados Tá ligado Acho que eu vou matar Esse aqui Porque o outro Nossa Errei Isso Porque eu Eu pensei assim Não Eu vou matar o que está em pé Porque o que está Agachado ainda vai se levantar Mas eu errei o tiro Aí não adianta de nada Ainda bem que não Que deu certo Vamos ver se tem mais coisa Para cá Aqui ó Opa Nossa Ninguém escuta isso Mentira Você Monitore o sinal da polícia Nos avise Quando relatarem Os disparos Rock e os reforços Estão a caminho Quero tudo pronto Para quando chegarem aqui Malditos arqueólogos Fico feliz De lucidarmos deles É, eles estavam tentando Se meter nos nossos assuntos Só tem esses três aqui né Hoje eles conseguiram Espero que tenha valido a pena É Os filhos da puta Deviam ter ficado na deles Vamos lá Vou pegar esse aqui ó Ó Vou pegar aquele lá Em cima Boa Eita, 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 eita Boa Caramba velho É porque eu fui muito afoito ali velho Eu fui muito afoito Peguei uma garrafa ali Jogar a garrafa para cima Aqui ó Tem que ir para cá né No computador Será que a gente não vê nada no computador Não? Não Opa Mano e a Lara A Lara fica só com a Com Com arcozinha e flecha Por que ela pega um Entendi Será que ela tem aqui? Ah Agora sim Que porra De arcozinha e flecha Eu vou Eu vou ficar aqui de boa Esperando eles aparecerem Eles virem para cá Esperem Certifiquem-se de que ela está ali Tem um cara em cima? Merda Tem mais deles Ela irá desistir enquanto pode Nossa velho Vacilei Vacilei demais Nossa Se tivesse no difícil Eu já tinha morrido Já tinha morrido Nossa É a prova de bala mesmo Ela viu Vê que tu falou Viu Arthur Cadê o cara? Acabou Meu Deus Acabou Meu Deus Se tivesse no difícil Já tinha morrido Ela aguenta muito tiro Normal Tá ligado? Acho que eu vou botar no difícil Sabia? Já tem mais emoção Né? Tá ligado Ó Tem um cara aqui em cima Eu vou acabar essa partezinha aqui E vou encerrar Pra já começar o jogo no Brasil No difícil, né? No difícil é muito difícil Aí Ficou preso Quer dizer que no difícil é muito difícil? Porque os caras aguentam mais dano Ah, sim Pode crer Ah, mas tinha que ser Tipo assim Ela ficar mais frágil E os caras ficarem mais frágil, né? Agora se for pra os caras ficarem blindados Aí não tem nem graça Melhor ficar assim mesmo Cara, muita munição Muita munição Quando tem muita munição assim Sei não, hein? Por que você tá me munindo tanto assim? Alguma coisa tem, né? Peraí que eu quero ver se tem alguma coisa aqui Mano, eu tô com vontade de atirar nesse negócio aqui Só pra ver se explodir Ok Bicho, deu uma queda zona de frame pesada aqui no Xbox Aqui tem que ser o Xbox One X, né? Pra poder ser massa mesmo, né? Opa Opa Lara Croft Não era assim que esperava te conhecer Sabe, eu estive interessada em seu trabalho A trindade sempre está A chave de Jack Shell Eu sacrifiquei a minha vida por isso A caixa prateada de Jack Shell Me dê Me dê Está aí, no lugar seguro Você não a tem Prepare o helicóptero, temos que sair agora Nunca pensei que você simplesmente a pegaria Com esta chave e a caixa prateada podemos recriar o mundo Sem fraqueza Sem fraqueza, sem crueldade E certamente sem nada disso Mas sem a caixa O apocalipse A morte do sol Você está mentindo Clara Você sentiu quando pegou a chave Tremores são comuns E a primeira de muitas catástrofes A culpa é sua Você teria feito o mesmo Caramba, hein? Tem ideia da tragédia que você desencadeou? A purificação começou Agora tudo depende de mim Pegue uma arala antes que consuma todos nós Vixe Vixe Ah, isso aqui é igual ao do primeiro, né? Isso é louco, velho Caramba, mano Um monte de gente morta, velho Que loucura Que loucura E aí, mano Vai pra cá Vai pra cá Essa é a chamada Nossa Boa Caramba Meu Deus, velho Meu Deus, velho Ah, morri Que linda Ah, que merda Vamos lá De novo Caramba Caramba, mano Que loucura Caramba 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 Tem que ir para onde? Para cá, mano. Eu estava vacilando. Está vacilando do outro lado. Meu Deus. Que rubão. Opa. É para cá. O pior que está tudo desabando. Então não tem nem como ela pegar e ficar presa em cima. A trepada. O pior que não podia pular por causa do fogo, né, André? Deixa de ser animal. Vamos lá de novo. Vai começar o jogo, né, Wanda? Não! Não se mexe! Você deve segurar! Por favor, não me quero ganhar! Mamãe! Mamãe! Não me solta! Não! Droga! Não me solta! Por favor, não me solta! Pô, essa dublagem, ela fala depois que, depois que peça a voz. Vamos dar um jeito, tá bom? Eu prometo. Não, 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 não. Temos que chegar na cidade oculta antes da trindade. Temos que achar a caixa pra ti. Tá bom, mas primeiro vamos ajudar essas pessoas a ficarem seguras e daí vamos atrás da caixa. Ninguém está seguro. Não se ele pegar a caixa antes. Eu tenho que ir. Eu sou a única... É a única que pode fazer o quê? Você nem sabe o que causou tudo isso, Lara. Nem todos iram em torno de você. Eles precisam da gente aqui. Podemos fazer o bem agora. Além disso, que pista temos pra continuar? Um enigma? Vamos precisar mais do que um peixe de rosa e coroas de prata pra chegar à cidade oculta. Vou ajudar essas pessoas. Depois arrumar um avião pra gente. Pode crer. Caramba, olha isso aí, mano. Que loucura, velho. É. Foi isso. Eu vou encerrar aqui, mano. Massa, né, velho? Tô no hype aqui pra continuar agora. Tô no hype. Valeu, pessoal. Até próxima. Amanhã vou fazer uma livezinha no mesmo horário. Seis, sete horas, beleza? Hoje a gente até que fez uma live longa, né? Apesar de não jogar só o FIFA. E é isso aí. Valeu. Falou. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.